Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de agradecer ao Moura Sport, que fez esses belos uniformes aqui que nós estamos usando nos vídeos nessa temporada. Se você não conhece o trabalho dele, acesse o Moura Sport, procure nas redes sociais também, que ele faz camisas bem legais aí, retrô, alusivas aí a épocas antigas. Vale a pena conferir o trabalho dele. Olá pessoal do Manto de Valentino, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, nós estamos começando hoje uma nova temporada do Manto de Valentino. Queria agradecer também a vocês que acompanharam a gente no ano passado, mas o que a gente vai fazer hoje é dar uma atualizada nas coisas que chegaram para nós no fim do ano passado, muitas coisas novas. Vamos começar a abrir então alguns pacotes. Esse aqui é um pacote que não é bem um pacote de correio, porque ela chegou para mim pessoalmente. Meu amigo Robson entregou na minha casa, um abraço para o Robson que está me acompanhando aí. E, bom, eu não posso negar que eu já abri, já vi, né? Mas vamos abrir de novo, que isso aqui é uma coisa bem rara até. E, olha só para vocês verem, são duas, hein? Duas camisas. Camisetas, né? São camisetas aí de poliéster viscose, poliéster viscose no estilo de camisas básicas, camisetas básicas. Elas são do time do Juventus quando fez a parceria com a Prefeitura de São Caetano para disputar o feminino, o paulista feminino em 2012, com a técnica na época que era a Emily, né? Depois foi para a Seleção Brasileira, foi campeã da Libertadores e tudo mais. Então aí duas camisas do feminino do Juventus, de treino, né? e depois a gente vai fazer um vídeo mais legal aí contando mais coisas do feminino e com certeza essas daqui vão estar no meio. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.